A PPF tem homens capacitados Vem mostrando o seu talento A inteligência que tem Na estação o trenzinho está lotado Tem viodeiros cantando Todos cantando também Ai, ai, ai O trenzinho que vai e vem O trenzinho da serra Matando a saudade Que todos têm Ai, ai, ai O trenzinho que vai e vem O trenzinho da serra Matando a saudade Que todos têm É o trenzinho retornado pra cidade Com muita felicidade Todos com grande emoção Tô dirigente Você é muito educado Dizendo muito obrigado Com a dedo de mão Ai, ai, ai O trenzinho que vai e vem O trezinho da serra Marcando a saudade Que todos têm Ai, ai, ai O trezinho Que vai ver O trezinho da serra Marcando a saudade Que todos têm